Professor Eu não sei se já falaram Mas tem uma das Que Tem apenas um minuto Eu acho que é de tipos de implemento Do módulo 4 Eu já fiz alteração Todos os chamados Que colocaram Teve várias situações Que me colocaram Por exemplo, teve gente Que aconteceu alguma coisa Que não pode responder Eu dei uma segunda chance Então o que eu estou fazendo Se vocês não der tempo de responder Qualquer uma dessas atividades A pessoa que estiver com um problema Vem e me comunica E a gente resolve Vamos combinar desse jeito Não adianta eu ficar Dar um tempo maior Se não for fazer Enfim Então quem perder as atividades Conversa comigo Me manda uma mensagem E aí Todas as mensagens Eu respondo Só que eu não sou Uma pessoa tão rápida Para responder Às vezes tem um momento Que às vezes Eu estou preparando muita aula Por exemplo, essa semana Eu tive Uma palestra Na segunda-feira Então Ela me tomou muito tempo Então às vezes Eu fico o dia inteiro Estudando Lendo Preparando as aulas Ou as questões De coordenação Então Não tem problema Você me colocou Às vezes o aluno Pega e me pergunta Uma questão Coloca uma interrogação Depois no outro dia Quando eu não respondo Depois eu respondo No meu tempo Entendeu? Mas todas as questões Cedo ou tarde Eu respondo Tanto por e-mail Quanto No WhatsApp Tá bom? E aí Se quem tiver problema Para responder Ou perder as atividades Conversa comigo Depois a gente resolve isso A gente vai ter bastante tempo Assim que a gente fechar O módulo 5 Eu vou coletar as notas Vou dar um resultado prévio Antes de colocar No Qacademy E aí Quem quiser fazer Não adianta eu ficar dando chance Para quem não quer fazer Então É mais ou menos Esse é o procedimento Que eu vou colocar Quem quiser Conversa comigo individualmente E aí Vou dar um tempo Para poder responder Tá bom? Só conversar aqui Que daí eu dou uma segunda Uma terceira chance Se tiver Então a aula de hoje A gente vai falar sobre Proteção de plantas Né? E o surgimento Na verdade Como eu trabalho Com doenças de plantas De certo modo Eu vou Dar uma tendência A falar mais sobre Sobre fungicidas Né? Um pouco Mas A proteção de plantas Né? Ela tem como premissa Essas inúmeras estratégias Que vocês têm Dentro das áreas De doenças Né? Que são Microorganismos Fito patogênicos Que infectam plantas De pragas De macroorganismos Que se alimentam De diferentes Né? Utilizam diferentes Estratégias Né? Dos vegetais Que são cultivados Por um homem E das plantas E das plantas invasoras Que competem Por esses sítios Nutricionais E que Essa interação Fitosanitária Né? Que representa Representada Por doenças Pragas E plantas invasoras Ou plantas daninhas Elas vão provocar Perdas De produção E consequentemente Danos Na produção E consequentemente Perdas No rendimento Perdas Econômicas Nas culturas E essa Fitosanidade Né? Que normalmente Você vê Nas literaturas Ela Além Né? De considerar Seres vivos Né? Seres vivos Representados Por microorganismos Fito patogênicos Por macroorganismos Que alimentam Né? De plantas Por outros vegetais Que competem Pelos sítios Nutricionais Nos campos De produção Vocês também Vão encontrar Aspectos Ligadas À questão De agentes Abióticos Que estariam Também Dentro do Tripédio Que representa A fitocenidade Então a fitocenidade Ela se refere Não somente Às questões Os organismos Que impedem A produção O máximo potencial De expressão Dessa planta Como também Agentes abióticos Tá? E é claro Que quando a gente Fala de proteção De plantas Vocês estão iniciando Agora no primeiro Curso Provavelmente Vocês têm uma ideia De que A proteção De plantas Estaria intimamente Ligada somente Ao uso De moléculas Mas não é isso Isso é só Um dos vários Componentes Que a gente chama De controle Químico Mas nós temos Tanto na área De Com Flávia Vocês vão ter Aulas com Flávia Vão ter aulas Com Paulo A respeito De plantas Daninhas E aulas A respeito De doenças Comigo Para tratar Desses agentes Que atrapalham A expressão Máxima Do potencial Desse vegetal Dessa planta Cultivada Do homem O controle Químico É só um dos Componentes Do que a gente Chama Desse manejo Integrado Aqui ligado A parte De pragas Usos de variedades Resistentes Sanidades Plantas Transgênicas Tratamentos Químicos De sementes Espaçamento Adequado E densidade Seria a questão Do controle Cultural Aqui na área De fitopatologia Rotação De culturas Cobertura Do solo Controle Biológico Químico Então todas Essas interações Representam Estratégias Que os profissionais Que os agrônomos Terão no campo Para conter Esses problemas Fitossanitários Reduzir os problemas Fitossanitários Utilizando Diferentes Táticas De manejo Isso seria Uma representação Do que é Essa proteção De plantas Além Das questões Ligadas A parte Cultural Ao sistema De cultivo As questões Ligadas Ao antes Ou durante Ou depois Da implantação De uma determinada Cultura Com as Estratégias Que envolvem Um manejo Agronômico Um manejo Cultural Um manejo Da cultura Para que Erros Com relação Ao fornecimento De água Não provoquem Sintomas Abióticos Com que A aplicação De moléculas Químicas Inseticidas Fungicidas Ebicidas Não provoquem Sintomas De fitotoxidez Na cultura Que variações Climáticas Veraníquos Não provoquem Sintomas De De déficit Hídrico Na cultura Então tudo isso Que envolve Aspectos Bióticos Doenças Pragas E plantas Daninhas E aspectos Abióticos São alvo Da fitocenidade E como conter Através Da proteção De plantas Então vocês Iniciando o curso É extremamente Importante Que vocês Não tenham A sombra De dúvida De que Não é só Controle químico Que vai Proteger Essas plantas Desses efeitos Deletérios Desses agentes Bióticos E abióticos Representados Pela fitocenidade Então O controle químico É uma só Das táticas Que vocês Terão Para proteger As plantas Dos vários Problemas Vocês tem Táticas ligadas As inúmeras táticas Ligadas ao controle Cultural Ao controle genético Ao controle Biológico Várias Espécies De micro-organismos Que vão Induzir resistência Em plantas Ou que vão Realizar Predação Do agente Maléfico Na cultura Agentes De controle Físico Que vocês Vão Ter Todos Esses Agentes Aplicados De uma Maneira Integrada Que é o conceito De proteção Integrada Que seria o mais Correto Para ser utilizado Na agricultura Então Alguns números Sobre defensivos Agrícolas Ou agrotóxicos Enfim O milho Por exemplo Se não Hivesse O controle Da espodotra Que é Uma lagarta Que causa Expressivos Danos A cultura Do milho Ele poderia Reduzir A produção Nacional Em 40% Já imaginou A 40% De tudo Aquilo Que é Cultivado De uma série De insumos De investimentos Que são feitos Para a cultura Numa grande Área cultivada No Brasil 40% De redução Provocado Por um único Agente Qual seria A consequência Para a produção Desse insumo E a todos Os desdobramentos Dessa Então A menor oferta Aumentaria Os preços Do milho Em 13,6% Causando Impactos Impactos Com relação A elevação Dos preços De benefícios Do fubá Da carne bovina Porque a ração Animal Ela tem Como subproduto Milho O leite O suíno Ovos Frango Então Uma única cultura O impacto O impacto Que teria Para o fornecimento De inúmeras matérias-primas Que são utilizadas Que são fontes De alimento Isso Nos dados De 2016 2017 Com relação A soja Vocês sabem Que a ferrugem Asiática Ela surgiu Mais ou menos Em 2002 E ela Foi um grande O surgimento Dessa doença Dessa doença Fúngica Na cultura Foi um grande Agente Propulsor Da comercialização E do uso De fungicidas Dentro do grupo Das estobrimulinas Dos triazóis Atualmente Das carboxamidas Dos mancozebs Dos ditilcarbonatos Que a gente É o grupo De fungicidas Com os seus ingredientes Ativos Isso fomentou Todo o mercado De uso Para controle Dessa Desse agente Então Imagine Para o produtor O quanto De custo Quando a gente Está falando De perda Considerando Aquele Que produz Essa matéria-prima Para fornecer Para essas grandes cidades E que muitas vezes Quem mora Nessas grandes cidades O consumidor Desses vários Subprodutos Tanto de produtos De origem transgênica Tanto produtos De origem Do sistema convencional De cultivo Não tem a mínima ideia Muitas vezes Com alguns comentários Com algumas críticas Dentro dessa cadeia Produtiva É claro Que existem muitos erros Vamos pegar A parte que nos cabe Erros com relação A obediência Dos prazos De carência Com relação Ao mau uso Desses agrotóxicos Desses fertilizantes Que compõem Essa agricultura Convencional Talvez isso Atrelado Até mesmo A políticas públicas Que envolvam A ter Profissionais Habilitados Agrônomos Habilitados Dentro desse campo Para que As moléculas Atingam O alvo E não Atingam Fauna e flora Prejudiquem Os recursos Naturais Com relação Ao mau uso Dessas moléculas Então nesse quesito É a parte Que nos cabe Então a gente Tem que refletir Muito bem Com relação Ao uso Mas com relação A alguns tipos De comentários Dentro do setor Dentro de quem É consumidor Então é muito Muito cômodo Você Estar dentro Habitando esse espaço E sem ao menos Estudar com profundidade E entender com profundidade Esses aspectos Ligados A custos Ligados A empréstimos Feitos Por esses Diferentes produtores É claro Que existe Grupos Grandes produtores Lá de fundiários Também Que tem um lobby Muito expressivo Das áreas De cultivo Dentro do Brasil Então na verdade A gente tem que Na verdade Dialogar Eu sou muito a favor Desse diálogo Em cima Qual é o problema Quais são as questões Que precisam Serem resolvidas Dentro do Agro Negócio E entender Melhor a forma De tentar resolver Esses problemas De modo que Tanto o setor Produtivo O setor de produção Dessa matéria-prima Que é Envolve a agricultura E tanto esse consumidor Eles possam Dialogar Viver de uma maneira Harmoniosa Sem Sem a gente Cometer injustiças Tanto Nós Dentro do setor De produção Quanto Esses consumidores Que compram Que comercializam Que absorvem Essas Várias matérias-primas Oriundas Da agricultura Do agronegócio Mas voltando Como eu falei Para vocês Se não houvesse O controle Por exemplo Da ferrovia asiática Na soja Com relação Ao uso De fungicidas A área necessária Para a produção Do mesmo Volume Aumentaria Em 11 milhões De hectares E para o país Isso implicaria Numa queda De 30% Do volume exportado Equivalente A um total Em dinheiro E a gente Está relacionando A rentabilidade De 4,5 bilhões De dólares Então quando a economia A gente sabe Que a economia O motor Que propulsiona Ele é Ele caminha A formação A elevação Do PIB Então a possibilidade De ter prestação De serviço Como educação A possibilidade De você ter hospitais Ter educação Ter saúde Isso tem a ver Com um país Que é próspero Em que as atividades Do setor primário A agricultura Atividades da indústria Setor secundário Setor secundário Atividades do setor Terciário Prestação de serviços Eles se comunicam Eles são prósperos E assim a gente Tem o desenvolvimento Do país Então a sustentabilidade Econômica De um país Ela é dada Graças A atividade Desses três setores E eu vou muito mais além Quando a gente fala Dessa crise Associada A questão Da pandemia A gente tem Um grande Parcela Do dinheiro Gerado Atrelado A atividade Agropecuária Então Vamos Vamos dar a César O que é de César Então Essas questões Que a gente vê Sobre O uso Desses insumos Que estão Atrelados Ao que representa Essa agricultura Convencional Vamos olhar Qual é a questão Principal E vamos tentar Verificar Como resolver Essas questões Que afetam Essas partes As partes envolvidas Então Isso seria A consequência De você não ter O uso De defensivos Químicos Para 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 Essa Tão importante Comodidade Para o Brasil Que é a soja Quando a gente fala Das safras Das áreas plantadas A gente sabe Que safra O conceito de safra Seria aquela condição Da afroclimática Período Da estação Do ano Em que as áreas Agrícolas As áreas De terra São cultivadas Com aquela cultura Que vai dar O melhor retorno Econômico E é claro Que nessa safra Vocês vão ter O investimento Com vários Tipo Vocês tem Várias estratégias De investimento Para que essa soja Para que essa cultura Que é implantada Nesse período Ela Expresse o seu máximo De potencial Então as diferenças Que vocês vão ter De primeira safra Segunda safra Terceira safra Ou até mesmo Safrinha Que seria Conceitualmente A safrinha Seria o período Do ano Em que seria Mais prejudicial Para a cultura Mas que algumas culturas Conseguem suportar O estresse Que é promovido E que economicamente Você tem um baixo Nível De investimento Atrelado A essa cultura Períodos De abril Até junho Período De terceira safra Por exemplo Do feijão Ele foge um pouco Dessa ideia Porque ele é plantado O feijão é colocado Dentro do sistema De pivô Que é Uma estrutura Altamente Tecnificada Em que Existe um investimento Com água E fornecimento Do máximo De potencial Para aquela cultura Esse período De terceira safra Dentro dessa região Dos cerrados Ela também se destaca No Brasil Pela produção De sementes Isso no mundo inteiro Ele é bastante Chama bastante atenção Pelo fato De você ter uma condição Edafroclimática De não ter chuva No cerrado E consequentemente Você vai dar água Dentro de sistemas Controlados Como o pivô central E produzir Essa semente Com menor carga Menor quantidade De inóculos De pragas E doenças E aí você consegue Produzir uma semente De melhor qualidade Do que você plantar Num período chuvoso Terceiro ponto Aqui em números Falando sobre Defensivos agrícolas Para manter A capacidade Da produção Do algodão Os produtores Eles teriam Que adicionar Eles teriam Gastos adicionais De 2,5 bilhões De reais Se eles Não Se não houvesse O controle Do bicudo do algodoeiro Vocês sabem Que o bicudo do algodoeiro É uma praga Extremamente Uma praga Considerada chave Muito importante Para a cultura Do algodão E sem o controle Desses insetos Com o uso De inseticidas Os prejuízos Poderiam chegar Até patamares De 60% Da produção Então Dentro De um enfoque Se você considerar A agricultura Ela está Numa grande área Ela é considerada Como uma empresa E essas empresas Elas têm Uma série De visões Que dizem respeito A procedimentos Operacionais Que Que envolvem Estratégias Para mitigar Ou reduzir Perdas Provocadas Por pragas Doenças Que é o alvo Da aula De hoje Do que a gente Está querendo Colocar E essa visão Racional Ela implica Com relação A minimizar Esses efeitos E maximizar Como a gente Como a gente Vem dentro Das empresas E maximizar A produção Agrícola Evitando E reduzindo Perdas E como estratégias Para que você consiga Ter o máximo De rentabilidade Para que Produza mais Numa menor Área possível E que essa Produção Ela tem Ocasione Um retorno Econômico Vocês terão Que Que considerar Vocês têm Como uma estratégia O uso de moléculas Químicas Vejam bem Eu gostaria Que vocês Entendessem É como Essa Essa pontuação Que eu estou querendo Colocar É uma visão Empresarial Da agricultura Do que a gente Chama de agronegócio Do termo Agronegócio E não Uma Levantar uma bandeira Em cima Das questões Né De Do uso Excessivo Do abuso Do uso De agrotóxicos Então Eu sou Muito Muito A favor Da questão Sou muito Favorável Às questões Técnicas Que representam O setor Produtivo E entender Que Para produzir Existem Custos Então Existem Alguns Tipos De Observações Que às vezes Elas são Surreais E elas não estão Intimamente Conectadas Com a realidade Com essas questões Das perdas Caso Você Se renegue Ou então Por uma questão De extremismo No que diz respeito A Um determinado Componente E se renegar A entender O que representa Ambas as partes Eu sou a favor De dialogar E entender A respeito Do que representa A essência Do setor Produtivo Ainda sobre Algodão Os herbicidas As plantas Danias Se elas não Fossem Controladas Elas iriam Prejudicar A qualidade Da fibra E reduzir Consequentemente De até 30% Produtividade Então imagine Quantos milhares De milhões De hectares Seriam prejudicados Com relação A competição Com as plantas Danias Com a cultura Do algodão E vocês sabem Que a mancha De ramular É um fungo É um secosporoide É um fungo Que afeta Também A cultura Do algodão Se ela não Hivesse o controle Vocês teriam Uma perda De produtividade Chegando até 75% Então vocês Como agrônomos É muito comum Vocês definirem Delimitarem Talhões Dentro de uma Área produtiva E compararem Vocês vão fazer Disciplinas De experimentação De estatística E depois Compararem A questão De dar sacas Ou não Com relação Ao uso Ou não De um determinado Insumo Um novo insumo Aplicação De fertilizantes Aplicação Aplicações De fundicidas Inseticidas E herbicidas E verificar isso Em sacos Em lucratividade Em uma questão Econômica Vamos colocar isso Em números Então quando você Considera em números E quando você Considera em pagar Funcionários E fomentar Todo esse setor Então A engrenagem Do que representa A geração De empregos O surgimento De oportunidades E o desenvolvimento De outros setores Da economia Eles estão Intimamente ligados A esse setor De geração De matéria-prima Que é a agricultura Então nós temos Consequências Então se Subitamente A gente Por uma questão De Romantismo Ou então por uma questão De falta de conhecimentos Técnicos Nós temos Nós temos Consequências E existe um grupo De pessoas Que Que sustenta Essa produção Que vai pagar Esse preço Então é mais Eu gostaria mais De chamar a atenção Para refletir Sobre Sobre Essas questões Sobre Essas inúmeras críticas E eu sempre falo Para os meus alunos De estarem preparados Do ponto de vista De números Do ponto de vista Técnico Para Ter um diálogo Baseado Em informação Informações E informações reais E não Fake news Em mentiras Ou Enfim Em estudo Então é para isso Que vocês estão fazendo O curso de agronomia E eu espero Que vocês como profissionais No futuro Estejam Discutam Baseados Em informação Informação Gerada Pela ciência Então quando a gente Compara Faz um gráfico Sobre produção A que seria Esse gráfico Em amarelo Em milhões de toneladas Aqui de grãos E a comparação Com a área Em milhões De hectares No Brasil Vocês viram Na década de 80 A 99 Quase que Uma estagnação Com relação A os milhões De hectares Cultivados De grãos No Brasil E de 1999 Quando eu terminei A faculdade De agronomia Até 2019 Vocês tem aqui Um aumento De 60% Da área Em milhões De hectares Cultivados No Brasil E aqui Com relação A produção Também obtida Então se você tem Uma produção Você sabe Que essa produção Desses grãos Ela servirá Para Nutrir O mercado interno E você sabe Que o desenvolvimento Dos vários países A gente considera Um país Desenvolvido Quando ele tem Uma agricultura Forte É isso Então quando a gente Imagina De todos Os benefícios E todas Essas cidades Com toda essa Qualidade de vida Dessas grandes cidades Dessas capitais Que a gente vê E que se De lá Se desdobam Para outras cidades Onde as pessoas Vivem Conglomeram Nesses espaços urbanos Esse desenvolvimento Essas oportunidades De outros setores Elas estão Intimamente Sustentadas Por essa agricultura E isso E essa elevação Ela tem a ver Com educação Com ciência Com investimentos Em pesquisa Com desenvolvimento Desses vários Desse setor primário Secundário Terciário Da economia E essas tecnologias Empregadas Envolvem Não somente O uso De produtos Químicos Não somente Formas de resolver Problemas Obstáculos Para a produção Que não Intimamente Liga Está ligado Ao uso Dessas moléculas Químicas Então nos últimos Anos Tem por exemplo Discutido muito A questão De redução De molécula Dessas moléculas De inseticidas De fungicidas E substituição Pelo uso De agentes De controle Biológico Ou então Uma Uma forma De você Utilizar Formas Menos nocivas Com relação Ao ambiente De você Produzir E de entregar Essas tecnologias E essas tecnologias Eu faço Puxo muito Com relação Tento puxar Dentro da disciplina De introdução A agronomia Quando eu coloco Aqueles vídeos De outras formas Atreladas Atreladas A questão A questão de modernidade Atrelada A inovação Atrelada A como resolver Problemas do campo Que é o grande X que a gente tem Que não Que não necessariamente Seja só Moleculas químicas Elas tem um papel Realmente importante E muito A gente tem Vantagens E desvantagens Toda Toda A questão Ela tem Um olhar Positivo E um olhar Negativo Então resta saber A gente Uma forma De a gente Poder Como achar Um ponto De equilíbrio Entre essas Duas vertentes E isso Essa evolução Que a gente tem Desses vários anos Isso Com certeza Ela tem Atrelada A uma série De elementos A própria Valorização Que a gente tem Da biomassa Microbiana Dos solos Como a gente Vê A própria Fixação Biológica De nitrogênio Promovida Por bactérias Associadas A soja Então A gente tem Uma série De Iniciativas Da ciência Iniciativas Dos setores De incorporação De formas Sustentáveis Para a produção E para Fornecimento De alimento Para o mercado Interno Além de geração De dinheiro Para sustentar Outros setores Da agronomia Pela comercialização Pelo atendimento Às demandas Do mercado Externo Então Os agrotóxicos Comercializados No Brasil Vocês tem Aqui a Atrazina A mancozebe Fundicida 2,4D Parece que ele foi Tirado do mercado É um Elibicida E o glifosato E o glifosato Está em primeiro lugar E aqui Eu coloco O glifosato Pelo fato Do grande Commodity Que é a soja E essa soja É RR Que a gente conhece Tem também O glifosinolato Que é A soja LL Que é uma Transgênica Em que você Aplica Com o surgimento Dessa soja Transgênica Ela fomentou O mercado De comercialização Desse tipo De herbicida Em que ele é De amplo espectro Elimina Todas as plantas E a soja Não sofre danos Provocados Por esse herbicida Então alguns Adventos Tecnológicos E que são Implantados Na agricultura E que Resolvem Certas questões Certos problemas Elas Fomentam Alguns mercados O mancosleb Nos últimos anos Foi uma estratégia Antiresistência Pelo fato Com o surgimento Da ferrugem asiática Vocês tinham Triazóis E estoberulinas Como principal Grupo de fungicida Então alguns Elementos Dos acontecimentos Que ocorrem No campo Eles fomentam Essas questões De vendas E uso Desses agrotóxicos De fungicidas De herbicidas De inseticidas Na agricultura Aqui Um ranking Da FAO Sobre o uso De defensivos Por hectare Cultivado A Holanda Que são os países Baixos É claro que isso Tem a ver Isso é muito relativo Em quilos Por hectare Se você considerar As áreas Desses países Que às vezes As pessoas Comparam Fora de escala Então você tem Um Brasil Com uma área Muito maior Com relação A área agrícola Desses outros países Alguns desses países Cabem em algumas regiões Do nordeste Do Brasil O Brasil É um país De extensão continental Então se você for Comparar Proporcionalmente Você vai ter Uma diferença Com relação ao uso Em quilos Por hectare E que é importante Às vezes A gente Quando você vê Às vezes Muitas multinacionais Discutindo Não que Elas não possam Estar corretas Mas Vamos discutir Coisas dentro De uma mesma escala E esse aqui Por exemplo É um caso São países pequenos Então vocês vão ter Que Valores Com relação Ao uso E que às vezes Faz com que Justamente Fiquem nessa Briga Com relação Ao consumidor De colocar uma ideia Colocar Situações Até mesmo Que Que não fazem Não representam O que é real Do que está acontecendo No campo Igual Listagens De hortaliças Com resíduos De agrotóxicos Então aquilo dali A minha leitura Que a gente vê Sempre nesses jornais Existe isso Produtos de consumo In natura Por uma questão De atendimento Ao mercado consumidor Ou Às vezes O produtor Aplica Hoje E depois De dois dias Ele colhe E esses resíduos Tanto de produtos De fungicidas Protetores Como fungicidas Sistêmicos Eles chegam À mesa Do consumidor E contaminam O consumidor Esse é um X Da questão Em que Nós temos que resolver Nós como técnicos É minha culpa Se isso Está prejudicando Esse consumidor Então Como resolver Essa questão Então Algumas questões Que nos cabem A gente tem que realmente Estudar Formas De tornar De corrigir De aprimorar De não contaminar O ambiente E outras formas E questionar Aquilo que É colocado Para vocês Vocês sabem Que um dos grandes Avanços Transgênicos Também são Muito discutidos Pela comunidade E o Bacillus BT É um tipo De bactéria Que é Ela tem várias funções Entre uma delas Ela tem uma ação Em tomo Contra insetos Então aqui Tem um histórico De 1902 Até 2017 A história Desse Bacillus Transgênicos Então um japonês Chamado Shijetani Ishiwatari Ele descobriu Que essa bactéria Que posteriormente Viria a ser identificada Como BT Que é Bacillus Turigensis É uma bactéria Entomopatogênica Como várias outras bactérias Ela foi descrita Inicialmente Na Alemanha E ela foi isolada A partir de traças Da farinha Então muitos De organismos Entomopatogênicos Ou muitos De agentes Controladores De fungos De doenças Eles estão juntos Com as pragas Eles estão juntos Com As doenças Então se vocês quiserem Encontrar agentes De controle biológico Eu posso Colocar no meio De cultura E encontrar Esses micro-organismos E foi assim Que foi encontrado Se eu deixar Em câmera um De um inseto Eu vou encontrar Os fungos Que habitam O corpo Desse inseto É uma forma De eu encontrar Agentes de controle biológico E o BT foi encontrado Em 1911 Na Alemanha Em 1915 O pesquisador Ernest Berlier Ele descreve Um potencial Fungicida Dessa bactéria Aqui é a ilustração Também na Alemanha E aí os agricultores Começaram Em 1920 A usar Essa bactéria Pulverizar Essa bactéria Um agente Que está no ambiente Um agente biológico Como existe Inúmeras bactérias Fungos Agentes Benéficos Que também É um outro ponto Do uso De defensivos Em que algumas moléculas Ao invés de atingirem O alvo Da praga Do fitopatógeno Também atingem Atingem Organismos Que são benéficos Então se você Aplicar um inseticida Um fungicida Um herbicida Que não tenha efeito Sobre organismos benéficos Talvez esse seja Um grande ponto De a gente considerar Justificar A nossa atribuição Profissional Dentro dessas áreas De produção Dentro do agronegócio Mas em 1920 Os agricultores Começaram a usar No mundo Essa bactéria Com ação inseticida Em 1938 Começou a comercializar O primeiro produto A base de Bacillus turigiensis BT Na França Sendo chamado De Sporene Então Em 1961 O micro-organismo Bacillus turigiensis Ele foi registrado Como um inseticida Nos Estados Unidos E em 1987 O uso Da própria bactéria BT Como um bioinseticida Então ele aumentou Sintesificou Inúmeras pesquisas Para o seu uso E aqui em 1995 Foi criada A primeira planta Transgênica Que foi aprovada Nos Estados Unidos Que era um milho Com um gene Dessa bactéria Onde o milho Expressava a produção De uma proteína Dessa bactéria Dessa bactéria E aí É uma planta Transgênica Que tinha Esse gene Que produzia Que expressava Essa proteína E logo Você não precisaria Ter uma Uma planta Transgênica Que É Que Você não precisaria Aplicar no milho Um inseticida Para controlar Essa Lagartas Como a gente tem Em várias Várias culturas Tanto a soja Quanto o milho Vários Grupos de plantas Com sistemas Típicos de Transgênica Para resistência A algumas lagartas Expressão de proteínas Para que reduza O ataque de lagartas E consequentemente Não necessite Aplicação de inseticidas Então foi uma forma De resolver Com a transgênica Com a incorporação Desse gene Dentro da cultura Para evitar Com que A planta Sofresse danos Por essa praga Agrícola Que afetasse A cultura do milho Então Isso em 1995 Eu entrei na faculdade Em 1994 Então vejam bem É uma coisa recente Então Nos Estados Unidos Foi onde surgiu Houve essa questão De isolar Esse gene E colocar Transferir esse gene Para dentro da cultura E no Brasil Em 2005 A primeira planta Transgênica Com o GNBT Foi aprovada E essa cultura Foi chamada Cultura do algodão Em 2007 Dois anos depois A CTNB Vocês sabem que É um comitê Que permite ou não O uso de transgênico No Brasil Que é chamado Tem uma série De pesquisadores Que fazem parte Desse comitê Então não é uma questão Pagou, passou Então existe Então existe Toda uma regulamentação Para liberação De desses transgênicos Para o uso Na agricultura Assim como existe Para registro Dessas moléculas Então existe Uma série de etapas Que às vezes A gente vê as pessoas Enaltecendo Uma série de críticas Mas desconsiderando Dando a entender Que esse processo É um processo Coordenado De uma maneira Comprada Ou então Que existe Uma maneira Corrupta De que isso Seja implementado É claro Que existem Muitos lobbies Governamentais Bancadas De projetos De lei Que favorecem Registros Mas esse processo Não é um processo Tão fácil Não é algo Que seja Conseguido De uma maneira Como às vezes A gente vê Noticiando Em muitas mídias No Brasil Então se existe Uma regulamentação É porque Existe uma série De estudos Que são implementados Para que esses produtos Tanto agrotóxicos Sejam liberados Para serem utilizados Tanto produtos transgênicos Sejam liberados Para que as pessoas Para que a agricultura Possa se beneficiar Da resolução De algumas questões De alguns problemas De alguns obstáculos Que vocês vão encontrar Na agricultura Então em 2007 Aprovou o milho BT Para plantio E para consumo No Brasil É claro que A gente vê Muitas situações De pirataria Também De plantas E aí é uma outra Questão Que envolve Fora da Regulamentação Fora do Regimento Dos decretos Da lei Então não se discute No sentido De que já está Errado A partir do momento Que você descumpre Uma regulamentação Se existe essa Regulamentação É porque Algo A ciência A sombra da ciência Aquilo Não está correto Ser implementado Como a questão Dos usos De moléculas químicas Sem EPIs Por exemplo Um aplicador Sem o uso De EPIs Mas enfim Em 2007 Também no Brasil Isso aconteceu A aprovação Para consumo No Brasil Dois anos Após Ao algodão E em 2010 A Embrapa O Brasil Já adotasse A soja transgênica Tolerante a herbicidas Como eu falei Para vocês Do Do glifosato Então desde 1998 Só em 2010 A cultura Ganhou O gene BT Também Para De uma bactéria Entomopatogênica Dentro da cultura Da soja Em 2010 Aqui no Brasil E na cana de açúcar A quarta cultura Em 2017 Então vejam bem A quarta cultura Em 2017 Em que recebeu Esse gene Exclusivamente De transgênia De uma outra cultura Cultivada No Brasil E que se tornou Resistente A broca da cana Resolveu uma questão Do ataque Dessa broca Esses dias Uma pessoa Agora Fugindo um pouco Da questão Que eu coloquei Para vocês Sobre Proteção De plantas Mas que sempre Vai estar ligado A uma pauta Muito polêmica Que é a questão Da transgênia Então Existe uma série De pontuações De vantagens Ligadas Ao uso Dessas Às vezes Plantas Que são Transformadas Que são Diferentes É claro Que existem Diferentes Categorias De transformação De plantas Que são Lançadas No mercado Existe um Regulamento Que não é uma Questão Eu crio Uma planta Transformada Em laboratório E imediatamente Eu tenho Direito De colocá-la No campo Não Isso Por exemplo Eu trabalho Com micro-organismos Fitopatogênicos Eu de modo Algum Posso lançar No solo Por exemplo Se eu quiser Testar Um controle Eu não posso Pegar uma área Agrícola E inocular Essa área Agrícola Com patógenos Isso é proibido Eu tenho que fazer As categorias De trabalhos Científicos Elas seguem Uma série De normas Procedimentos Operacionais E regulamentações Governamentais Eu não posso Introduzir patógenos Em área Ah, mas e aí Como é que fica a ciência Não, eu vou fazer Uma pesquisa Com ovo branco Em cima de uma área Que já contém Esse inóculo Com ovo branco Em cima de uma área Que já contém A heterodera glissens Que já contém Meloidógenos Para eu testar Tratamentos Para eu testar A resistência De plantas Aquela praga Com relação A esses transgênicos O que eu quero dizer É que existem Esse grupo De vantagens E existem grupos Também De desvantagens Atrelada Por exemplo Uma grande discussão Sobre essas interações Da matéria-prima Do milho Da soja Da cana Do algodão Que é gerado Dessa planta transgênica Com interações Dessa comprovação científica Dessas interações De provocarem De serem precursores De cânceres De precursores De doenças Em humanos Então a partir do momento Que isso é comprovado Essa imediatamente O direito de comercialização Ele é analisado Mas é claro Que existem testes Que são feitos Com essas plantas Antes do registro Relatórios agronômicos Com essas plantas Estritamente Criteriosos Rigorosos Existe um comitê De pessoas Especialistas Nessas áreas Que vão fornecer Com o máximo De rigor Então Muitos desses Representantes Desse comitê De plantas transgênicas São Geralmente Professores Universitários Com uma carreira Consolidada Dentro da área Dentro da ciência Então cientistas Aprovam O uso Dessas moléculas Então isso é Uma questão Que eu gostaria De falar Com relação A transgênia E a outra Questão É que Muitas Dessas Dessas plantas Dessas Dessas Tentativas De soluções E inovações Elas têm Um impacto Tremendo Imenso E que explicam Às vezes Muitos espaços E explicam O crescimento De muitos setores Da produção No mundo Então vou falar Um pouco Agora Voltar A falar Sobre A proteção De plantas Então Algumas Das Algumas Moleculas Que são utilizadas Para o controle Elas podem ser Orgânicas Ou inorgânicas E a eficácia E a viabilidade Ela é garantida Do que representa Desse modelo Desse sistema Que foi muito fomentado Pela revolução industrial No momento E depois Num outro Espaço de tempo Fomentado Eu acho que eu falei Com vocês Um tempo atrás Em cima Da agricultura Verde Acho que a agricultura Verde Em que Você teve Uma hipervalorização Quando eu falei De história Da agricultura Hipervalorização Do uso Desses insumos E isso Deu com que Fez com que Tivesse Atendesse A uma qualidade De produção Que representa Hoje O que a gente Chama de Agricultura Moderna É claro Que essa agricultura Moderna Ela tem Muitos pontos Positivos Que eu gostaria Que você Chamar a atenção De vocês Para durante o curso E durante toda a vida Profissional Que vocês Refletissem Sobre isso E os aspectos Negativos E os aspectos Positivos Do que representa Esse modelo De sistema De cultivo Tá Então Normalmente Você tem O uso Dessas moléculas Associadas A países Desenvolvidos Ou países Em desenvolvimento Atrelados a isso Então Às vezes Você vê Alguns questionamentos De moléculas Que estão Em desuso Nos países Desenvolvidos Ou que foram Retirados Do mercado Nesses países Desenvolvidos Eles são Meio que Empurrados Por essa relação De marketing Para os países Em desenvolvimento Ou que não tem Conhecimento Ou que não tem Informação técnica Para justamente Julgar Esses insumos Que são trazidos Nessas tecnologias Que são Que são trazidas Num segundo momento Em países Em desenvolvimento Como a gente vê Aqui no Brasil Então os fatores Do crescimento Do uso Dessas moléculas Orgânicas Inorgânicas Elas são O aumento Da população Mundial É claro Que também É muito questionável Existem Umas linhas Que falam Que a população Cresce Que essa Questão Da necessidade Dessa variedade De alimentos Que vocês encontram Você tem Você tem Muito alimento De soja De soja O primeiro maior Produtor De soja O maior Produtor De Segundo Maior Produtor De suco De laranja E uma série De outras culturas O quinto maior Produtor De algodão Feijão Então a gente Sempre está Entre o ranking Dos maiores produtores De alimentos Do mundo Um grande Celeiro Do mundo Por que as pessoas Aqui no Brasil Ainda passam Fome Tem necessidade Então isso tem a ver Com a educação Tem a ver Com o desenvolvimento Com Trazer Distribuir Esse dinheiro Essa renda Gerada Para Para a população Através De É claro Das pessoas Que a gente elege E coloca Para governar O país A comercialização E o mercado externo Seria um dos fatores Então você quer Abocanhar Essas demandas Do mercado externo E dentro Desse sistema De agricultura Moderna Com a tentativa De aumentar Os índices As áreas Plantadas A produtividade Dessas culturas A produção Promovida Por essas culturas Isso fomenta Sim O uso Dessas moléculas Como uma Das estratégias De produção Tá bom? A rentabilidade Ao produtor Aumentar A questão Quando eu falo De rentabilidade É um balanço De custo De despesas Com agronegócio Subtraindo Daquilo Que é Do dinheiro Oriundo Da comercialização Da matéria-prima Eu já falei Para vocês Que o Brasil Ele perde Muito dinheiro Com comercialização De matéria-prima Só E o processamento A geração Dos vários Subprodutos As transformações Dessa matéria-prima É um ponto Que pode estar Atrelado A essa questão Dessa rentabilidade E que a gente Pode ampliar Ainda mais Eu considero Essa questão Do beneficiamento Precisa De investimento No setor E precisa De conhecimento Para que você Consiga Incrementar Renda Incrementar A minha Matéria-prima Gerada Maior Valor Econômico E isso Consequentemente Vai ampliar Eu quero sempre Que eu tenha Maior Receita Do que Despesa Que a despesa Seja mais Baixa Possível Usar Um produto Biológico Um fertilizante Biológico Se eu conseguir Cortar A aplicação Desses milhares E milhares De hectares De milho Ao invés De eu aplicar Um fertilizante Nitrogenado Que pode Contaminar O lençol Preático Eu usar Uma bactéria Azospirilum Para poder fixar O nitrogênio E ter Uma fertilização Biológica Como acontece Com a soja Olha que imenso Avanço Para o setor Se vocês Se os profissionais Se a ciência Conseguir descobrir Uma forma de resolver Então Quais são As questões Os problemas De cada setor Produtivo Então É mais ou menos Esse é o caminho É a cabeça Que nós devemos ter Para Considerar A agricultura Isso Que a gente chama De agricultura Moderna E todas As críticas E até mesmo Os elogios Atrelados A esse sistema De produção Então Você sabe Que os agroquímicos De acordo Com o Ministério Da agricultura Pecuária E abastecimento Existe Uma lei Número 7802 De 11 de 7 De 1989 Que configura Toda Toda essa questão E classifica O que seriam Os chamados Agroquímicos Então São produtos Ou agentes De processos físicos Químicos E biológicos Utilizados Na produção Armazenamento E beneficiamento De produtos agrícolas Pastagens Proteção De florestas E outros Que são utilizados Na agricultura Que esses agroquímicos Eles têm uma finalidade De alterar A ação danosa Da flora Ou fauna Afim de preservar A ação Né Desses seres vivos Afim de preservá-las As culturas E minimizar A ação danosa Desses seres vivos Considerados Nocivos É um conceito Que vai estar De acordo Com Com essa lei Então da mesma forma Existe uma lei Para registro De agrotóxicos E esses agroquímicos Eles seriam representados Por esses dois grupos Né Fertilizantes químicos Né É claro que também Existe um grupo Dos fertilizantes orgânicos Que a gente Né Eu venho falando com vocês Dos vários Desdobramentos Dos resíduos Principalmente lá dentro Da pecuária Dos resíduos De animais De fezes de animais Que podem gerar energia Que podem Gerar biofertilizantes Que é uma realidade Hoje A questão do uso De cultivo extensivo E das várias categorias De espécies vegetais Cultivadas pelo homem Do uso De agricultura orgânica De agricultura orgânica De plantio direto Melhoria Né De elementos Atrelados Com a biota Do solo A biomassa Microbiana Desse solo Então eu posso Associar um elemento Que é clássico Do que a gente chama De agricultura Dessa agricultura Convencional Que é o fertilizante químico Com o orgânico Você tem hoje Moléculas Que na minha época Que eu estudava Faculdade Esse grão Você vê ele Peletizado Envolvido Por composto orgânico Por cama de frango A gente chama de Adubo organo mineral Era uma realidade Que não existia Na década de 90 E isso veio De questões De tentar Responder Também demandas De alugar Com algumas demandas Da sociedade De um sistema produtivo Mais sustentável E esses pesticidas O que eu chamo De pesticida Defensivo Agrícola Agrotóxico Que tudo dependendo Da vertente Você vai ter Uma conotação E que se discute Dialoga Em cima Dessa terminologia Vocês tem várias Categorias Algumas delas As mais clássicas Que a gente tem Os herbicidas Os fungicidas E os inseticidas Que eu esqueci De colocar aqui Mas Vocês tem aqui Molucicidas Para moluscos Ratos Rodendicidas Então são substâncias Químicas Utilizadas em diferentes Setores Também Você também Dentro dos armazéns Para conservar grãos Você pode usar Rodendicidas Você tem para Casas Imóveis Imóveis Restaurantes Você precisa Às vezes Realizar o Escurvo A eliminação De uma vez por ano De pragas Você usa Algumas dessas moléculas Que você vê Também aplicações Dentro da agricultura Biocidas Biocidas Fosetil Alumínio Moleculas Que são Utilizadas Para realizar O escurvo Estariam Dentro desses Desses grupos Que também São utilizados Dentro dos ambientes Urbanos Mas aqui Seriam Essas moléculas Que estariam Dentro Agrupadas Dentro dessas Duas vertentes Então agroquímicos Eles são Divididos em dois grupos Fertilizantes químicos E pesticidas Agrotóxicos Ou defensivos agrícolas E aqui O alvo São diferentes Alvos Fungos Plantas Formigas Moluscos Molucicidas Ratos Rodendicidas Nematóides Nematicidas Ácaros Inseticidas Também Que eu esqueci aqui Mas todos Dentro dessas Dessas categorias Que são Estratégias Do manejo Integrado Uma das Estratégias Do manejo Integrado Que envolvem O uso De moléculas Químicas Então pragas Então o inseto O alvo O inseticida É a molécula Onde o alvo É o inseto Que provoca Dano na planta Então a grande Questão é Atingir um alvo De um inseto Que não afeta A planta Da mesma forma Um fungicida Se ao invés De eliminar A facópsula Pac-Rise Provo Agente causal Da ferrugem Da soja Ele afetar O tricoderma Então esse É um grande problema Que a gente tem que resolver Dentro do setor produtivo Ácaros Nós temos Ácaros Que são comercializados Como agentes De controle Biológico Que matam Outros insetos Que são pragas Então se eu aplico O acaricida Que mata O ácaro Fitófago Que destrói a planta E elimina Um ácaro Um agente De controle Biológico Esse é um problema Que eu tenho que pensar Um nematódeo Nós temos também Nematódeos Que são predadores De outras pragas De bactérias Que se alimentam De ifas De fungos Então se eu uso Um nematicida Que elimina Esse nematódeo Alguma questão Com relação Ao álcool Que eu tenho que pensar Eu vou falar muito Sobre álcool Na aula que vem Quando falar de É Falar de Tecnologia de aplicação E os herbicidas Que atingem A planta da linha A planta que vai competir Que consiga ter Uma ação efetiva Contra plantas resistentes Plantas da linha Resistentes Vocês ouvem muito Falar em diferentes literaturas Em cima do capim Amargoso Em cima da buva Cada ano Você tem grupos De plantas Dentro dos campos Agrícolas Que são resistentes Ao glifosato Resistentes Às principais As principais Moléculas químicas Utilizadas na agricultura Outra questão Importante Quando você É dono De um agronegócio Vocês serão Futuros profissionais Que serão Responsáveis Tecnicamente Por essa produção São essas perdas O conceito Do que é perda E o conceito Do que é dano Então essas perdas São alterações Da cultura Provocada por um agente Que afeta A produtividade Então você tem agentes Que afetam A produtividade Reduz a produtividade Existem algumas culturas Que sofrem danos E que esses danos Não tem uma relação Direta com a produtividade Vocês podem pegar Estatisticamente Avaliarem isso Até no campo Dividindo em talhões E quantificar perdas Isso é muito importante Poucas pessoas Poucos profissionais Sabem É muito simples De você quantificar E Colocar na ponta do lápis As ações As táticas de manejo Que são empregadas E o quanto Que elas estão Sendo Eficazes Para mitigar As perdas De produtividade Então quando A praga A doença A planta daninha Provoca perda E essa perda É redução Da produtividade Dos quilos Por hectare A terminologia É chamada de perda E quando Essas perdas Eu vou lá no mercado Naquele ano Agrícola E eu vou olhar O quanto Que isso Representou Então se teve 2% 3% Ou 10 quilos Por hectare De perda O quanto Que representa Isso no mercado No valor Da saca de soja No valor Do Do linter Do algodão No valor Do produto Gerado Do grão Que foi produzido Em dinheiro Então perda Está relacionada A alteração Provocada Por praga Doença A planta da linha Que reduziu A produtividade E dano Está relacionado As alterações Que afetam O dinheiro Que afetam A rentabilidade Então Isso a cada ano Vai mudar Porque o produto Gerado A matéria-prima Gerada Ela vai Ser diferente E que isso Vai ter Um valor Em dinheiro E lembrando Que esse dinheiro Eu preciso pagar Pagar pra aplicar Vocês vão lá Fazer projetos Agrícolas Vocês vão fazer Economia agrícola E vocês vão perceber Que tudo tem um valor O insumo A semente Tem um valor A água colocada Tem um valor O trator As operações De aplicação A depreciação Do trator Tudo tem um valor Então Eu gerar Eu mitigar Eu reduzir Esse dano Provocado Por essa praga Por essa doença Por essa planta da linha Isso vai fazer Eu tenho que fazer Com que o balanço Que esse dano Seja o mínimo possível E que eu tenha O máximo De rentabilidade Em que essa perda Não provoque Um dano Tão expressivo A ponto De eu não ter Dinheiro Para pagar Os meus custos Custos fixos Custos variáveis Do meu sistema produtivo Tá bom? Beleza, meninos? O professor está indo muito rápido Está ok? Tranquilo, professor Ok Está tranquilo Ok Tá bom Então existe uma lei Lei federal Nº 7.802 Já falei anteriormente De 11 do 7 de 89 Onde ela coloca A normatização E coloca uma série De regulamentos Sobre pesquisa Sobre pesquisa Desenvolvimento Produção Embalagem Rotulagem Transporte Importação Exportação Inspeção Né? É Componentes afins A respeito A respeito Da proteção De plantas Isso funciona Essa mesma lei Se dirige Para herbicidas Para inseticidas Para fungicidas Então Isso explica Para você registrar Uma nova molécula Ela tem que passar Por todas Todos esses aspectos Elas tem que ficar De acordo E E atingir o direito De poder Comercializar Esse produto Ainda falando Sobre característica Os agrotóxicos Comercializados No Brasil A partir de 2012 De 9 a 12 bilhões De dólares Ano Houve uma alteração Do uso E isso tem a ver Com soja transgênica Por causa da questão De fomentar Glifosato E também Com relação Aos fungicidas Eles tiveram Um grande avanço Com o surgimento De Da 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 ferrugem asiática Então Em 2016 Fungicidas Eles representaram Um mercado De 9,6 9,6 bilhões De dólares Ou seja 33% Do montante Comercializado Então O que é mais Comercializado São herbicidas Os fungicidas Eles representam Uma parcela De 16% Do total De 377 bilhões De toneladas De ingredientes Ativos Vendidos No Brasil No Brasil E o controle De doenças Usa fungicidas Nematicidas Bactericidas E esses inseticidas E acaricidas Também podem ser Utilizados Com finalidades De redução De populações De insetos Que disseminam A longa distância As partículas virais Os procariotos Que a gente encontra Um pesamento Do mir Lembre Que é um problema Muito sério No Brasil E as doenças Virais Então Vocês podem Usufruir Dessas moléculas Para terem Essa Esse efeito Embora O professor Honestamente Tenha Uma Uma ideia A respeito Da questão De eficácia Para controlar Viroses E os próprios Enfesamentos Que vocês encontram No milho Controlando o vetor Eles têm Uma série De particularidades Que A questão Do efeito Direto De redução Isso é Muito discutido O Sindicato Nacional de Indústria De Produtos Para Defesa O Sindveg Em 2016 Ele aponta Que a soja Já como eu falei Para vocês Consumiu 55,7% Dos 9,6 bilhões De dólares Comercializados Com agrotóxicos Então Um grande Um grande Comodity E que Fomenta Um grande Setor da produção De Do uso Desses agroquímicos Seguindo De milho Com 10,4 Então Mais da metade É soja Que usa De Fundicida Herbicida Inseticida Porque é agrotóxico Em terceiro lugar Você tem a cana Com 9,8 Isso em 2016 Cada ano Você tem uma mudança Você tem cana de açúcar Com 9,8% E as demais culturas Que representam valores Abaixo de 5% Do total De 3,2 bilhões Relacionados A venda de fungicidas A cultura da soja Consumiu 66,3% Né Desses 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 fungicidas E em 2016 O estado Que se destaca Com relação Ao uso Né De agrotóxicos Agrotóxicos É o Mato Grosso Com 20,4% Em segundo lugar O estado de São Paulo Com 13,9% E o Paraná Com 13,6% Do uso De agrotóxicos Para a cultura E em 2016 A comercialização Os estados Que mais comercializam Agrotóxicos É o Rio Grande do Sul Com 19,1% Em segundo lugar O Mato Grosso Então isso indica Que tem fábricas Que produzam Dentro do Mato Grosso Não só No Rio Grande do Sul E aqui no Paraná Em terceiro lugar Com 17,2% Lembrem que Quanto mais perto A fábrica Né Do setor produtivo Mais barato A questão do custo De transporte Vai ser reduzido Então é uma estratégia Ter Dentro de um grande Centro de produção Como aconteceu Isso é uma coisa recente Né Então a agricultura Aqui no estado de Goiás A agricultura No Mato Grosso E algumas regiões Que vocês estão encontrando lá Acima em Tocantins Maranhão Elas vieram de Filhos de produtores Agrícolas Né Do Paraná Do Sul Que não tinham áreas De cultivo Que expandiram As fronteiras agrícolas Compraram Terras mais baratas Dentro dessa região Do Cerrado E expandiram Essa fronteira E trouxeram Né É Colocaram Implantaram Algumas culturas Para cultivo Como soja Milho Cana Dentro dessas áreas Então isso Ela veio Dessa Dessa região Tradicional A região mais tradicional De cultivo Ela é a região sul Né Cultivo em grandes áreas E ela expandiu Para esses outros estados Estado de São Paulo Minas E é claro Que o uso De moléculas químicas Há mil anos Antes de Cristo Os gregos Utilizavam Enxofre Para controle De doenças Mas era uma ideia Mais com o objetivo De tentar espantar Os demônios Você sabe Que sempre tem Uma associação Do demônio Com o enxofre Então Esse foi Um dos primeiros Dados históricos Do uso Dessas moléculas E logo Esse foi o primeiro Agrotóxico Utilizado pelo homem E Então existia Uma crença Na época Que era chamada Queima do enxofre Para tentar Espantar esses males Lembra que mil anos Antes de Cristo As pessoas Nem sequer imaginam Isso é um elemento Do século XIX A questão Da descoberta A quebra Da geração espontânea A descoberta Da existência De que existiam Organismos Capazes De causar Problemas Principalmente Quando a gente Fala de Microorganismos Que causavam Doenças Nas plantas Agora vou Me ater mais A questão Do histórico Em vez de Proteção de plantas De uma maneira geral Mais Das doenças De plantas Então Em 1800 Antes de Cristo Foi criada A cauda sufocáustica Então Enxofre Com Com Uma fonte De cálcio Com Calvige Em 1600 A 1800 O cloreto de sódio Foi utilizado Para tratamento De sementes E em 1885 Foi descoberta Então o primeiro Foi a cauda sufocáustica A prima irmã Da cauda sufocáustica A cauda bordalesa Que nada mais é De uma mistura De sulfato de cobre Com a cal hidratada A mesma cal que a gente utiliza Para a construção A gente hidrata Ela absorve Ela erradia calor A gente aquece E a gente mistura com água E esse foi considerado Muito famosa Até hoje Ela é utilizada Até mesmo Dentro do sistema De agricultura orgânica Em 1885 A gente já deu um salto De mil anos Antes de Cristo A 1885 Século XIX O primeiro agrotóxico Que foi criado pelo homem E foi um marco Para controle De mil de davideira E na verdade Não é só mil de davideira Você sabe que Calda bordalesa Eles também tem efeitos Sobre ácaros O próprio sulfato de cobre Tem ação inseticida também Então tem sinergismos De outras áreas Então as coisas Elas não são totalmente fixas Vocês vão ver Algumas moléculas Que elas tem efeitos fungicidas Mas também tem ações Inseticidas Existem hoje Registrados No mercado Ebecidas Inseticidas E fungicidas No mesmo produto Misturado Então houve uma grande Evolução de plasticidade E tipos de misturas Que as empresas Elas Catalogaram E disponibilizaram No mercado A gente teve um grande momento Eu me lembro Que quando eu fazia A faculdade Na década de 90 Se discutia muito Era proibido A realização Da mistura De produtos químicos Principalmente De fungicidas Para aproveitar Essa questão Do tanque Da mesma solução E aí O grande dilema Sobre a mistura De agrotóxicos Que você tem São as novas moléculas As consequências Dessas moléculas Serem persistentes Serem muito Fitotóxicas Não só Terem um efeito Direto sobre a planta Mas também Terem um impacto Na fauna e fora A partir do momento Que o homem Criava misturas E teve uma portaria Dentro de cinco anos Agora cinco anos atrás Dentro dessa faixa Eu vou achar Essa portaria Vou colocar lá Para vocês Em que foi liberado Essa questão De mistura De tanque Então de acordo Com uma portaria Do governo Mas existe Essa ressalva Então não é qualquer Molecula que você Pode misturar Existem questões De afinidades Por isso que vocês Estão fazendo As disciplinas De química geral Química orgânica A relação de pH Dessa calda Da mistura De componentes químicos E a calda E a consequência Disso Para A geração De um novo produto E que isso Ao invés De gerar Um benefício Para o cultivo Gera Um malefício Então são questões Ligadas A mistura Mas hoje É permitido A mistura De tanque De produtos químicos Então a calda bordalesa Ela é feita Eu adiciono O sulfato de cobre Misturo separadamente Eu sempre preparo Na hora E aí eu adiciono Essa Essa solução De cal Virgem Na calda bordalesa E a partir Dessa mistura Eu pulverizo E Ela é clássica Numa região De Bordeaux Na França E Geralmente As plantas De uva Elas Conseguem Conter o avanço Do miúdio Que é essa doença Que afeta A uva Em 1800 O formaldeído Ele era utilizado Para controle Do carvão Que Esse Em 1800 Foi o primeiro produto Utilizado Sintetizado Quimicamente Em laboratório Para controle Em 1900 Né No século XX Iniciando Os produtos A base de mercúrio De 1970 A 1980 Eles foram banidos Foram descobertos Que eles causavam Severos E sérios problemas Toxicológicos Né Então Recentemente Eu nasci em 1975 Basicamente Dentro dessa amplitude Né Então Quanto que O produto A base de mercúrio Prejudicou Né Com relação Ao uso Então São essas Muitas Das preocupações Que a gente vê Hoje Com relação a transgênicos Com relação a agrotóxicos Né Muitas gerações Do passado Pagaram preço Pela falta De informação Em que Não se tinha Uma comprovação Científica De que o mercúrio Provocava Problemas De câncer De problemas Toxicológicos Que depois Mais tarde Foi comprovado E foi Retirado Do mercado E isso acontece Para várias moléculas Em 1930 Cobres De baixa solubilidade Chamados Cobres fixos Né Nós temos Hoje Se você vai pegar Qualquer cultura Principalmente Vai pegar soja Vocês tem lá no mínimo Seis Cinco Seis Tipos De cobres Fixos Por que Que eles colocam Esse cobre O sulfato de cobre Que é usado Para calda bordalesa Ele provoca Muita fitotoxidez Nas plantas Então ele tem Uma capacidade De interagir De interagir Com a membrana Da planta E a planta Ser absorvida E queimar As folhas E aí Para resolver Esse problema Tiveram outras fontes De cobre Você sabe que cobre São inseticidas Cobres São poderosos Agentes Os cobre Fixos Que são Possuem baixa Solubilidade Muito bom Para controle De doenças Bacterianas E muitos Patógenos Da parte Aérea Ele é um fungicida Imóvel Ele foi descoberto Nesse período De 1930 Então veja bem Que eu não estou falando De fungicidas Sistêmicos Estou falando De fungicidas Que ficam Que protegem Que ficam Tópicos Que são imóveis Onde você aplica E ele fica Sob a superfície Das plantas Todas essas categorias Elas têm Essa particularidade De ser um fungicida Que não penetra Na planta Então penetrar Circular na planta Isso é uma característica De um moderno Grupo químico De fungicida De produto Para controle E isso também Eu desdobro Também para inseticidas Enfim Para esses outros Produtos Que nós encontramos Então em 1934 Houve a criação Dos ditilcarbamatos Então aqui Os ditilcarbamatos Lembrem do mancozeb Bastante famoso Para controle Como estratégia Antirresistência Da ferrugem Da soja Hoje Você tem Triazol Estobrolina E carboxamida Para Que são fungicidas Sistêmicos Que entram Dentro da soja E externamente Vocês têm Em 1934 Essa molécula Foi criada Depois de um certo momento Ela ficou Em offline Ela ficou Em pausa E depois Agora Com o surgimento Da ferrugem Asiática E agora Recentemente Nesses últimos 10 anos Você tem Um protagonismo Desse Mancozeb Que é Um ingrediente Ativo Pertencente Ao grupo Dos ditilcarbamatos Ok Vocês poderiam Me perguntar Professor O que é um ditilcarbamato Você sabe Que as plantas Têm uma família Botânica Família das leguminosas Vocês têm Lá a soja Você tem o feijão Você tem a ervilha Então Ditilcarbamato Estobrolina Carboxamida É como se fosse Uma ideia De família Botânica Então é um grupo Que abriga É claro Que não segue As normas Para moléculas químicas Não seguem As normas Binomiais Que a gente Encontra Então Dentro desse grupo Dos ditilcarbamatos Vocês têm Vários grupos De ingredientes Ativos Que fazem parte Desse grupo Assim As oxistrobina É um ingrediente Ativo Que pertence Ao grupo Das histrobinas Tá bom Então o que eu quero dizer Que esse Mancozeb Ele foi criado Lá no passado E que depois Ele ressurgiu Agora nos últimos Dez anos E ele tem Um grande Protagonismo Para controle De doenças Da soja Tá Em 1940 Ele foi comercializado E De 1940 A 1960 Alguns Outros Fungicidas Orgânicos Foram utilizados Como o tirã Zineb Maneb Anteriormente Eram fungicidas Inorgânicos Que eram utilizados Que são moléculas A questão do carbono Tá relacionado É uma forma De você definir Diferenciar Por isso que vocês Estudam a química Orgânica E todas aquelas Estruturas De identificação Dessas moléculas Do que vocês vão ver Aqui Para entender O que é Um fungicida Orgânico Tem a ver Com a química Orgânica Toda aquela Nomenclatura E sistemática Que vocês estudaram Na química Vão estudar Na química orgânica Se está no primeiro período E na química Inorgânica Seriam aquelas Características Dessas moléculas Como os nutrientes Os nutrientes Na forma inorgânica Na forma iônica Dissociada Que as plantas Absorrem Em 1960 O mancozeb O multissítio Foi mais utilizado Até a década De 90 E depois Ele entrou Em estagnação Como eu tinha Já comentado De 1940 A 1950 Começaram A surgir As dicarboxamidas O grupo E aí Os ingredientes Ativos Mais famosos Para tratamento De sementes O folpete E a catana E eles tinham Um amplo espectro De ação Você sabe o que é Espectro de ação? Amplo Espectro de ação O que vocês imaginam Que seja isso? Um fungicida Com amplo Espectro De ação A fungicida O que vocês acham Que é? Vamos lá tirar o Está todo mundo Dormindo aí? Quando eu falo Qual a diferença De um fungicida De amplo Espectro De ação Em fungicida De reduzido Espectro De ação É um termo Que hoje Está no menos No meu entendimento Aqui É porque Em amplo Ele atinge Vários Variantes De fungo Vários tipos Reduzidos Isso E o reduzido Deve ser para um Específico Um grupo Específico É exatamente isso Esse seria Vocês vão ter Esse termo Para algum Para inseticidas Para herbicidas Então alguns Eles têm Uma interação Mais Por exemplo Metalaxil Metalaxil Ele é Restrito Então ele É típico Para homicetos Fungos Petencentes São Um determinado Grupo Então No passado Você tinha Um grande Surgimento De um grande Grupo De moléculas Que tinham Esse amplo Espectro De ação E mais Recentemente Você vê Ações Para ter Efeitos Reduzir Os efeitos Deletérios Até mesmo Sobre os Não-alvos Você tem Um lançamento Também De Produtos Com Espectro De ação Reduzido Tá Em 1940 Também E 1950 Os fungicidas A base De estanho Hidróxido De fentina Foram Utilizados Sendo excelentes Para controle De antracnose E Em 1960 Houve Uma revolução Então Pudesse Colocar Foi um Grande Marco Agora Desses grupos De fungicidas Que Quando você Pulveriza A molécula Entra Dentro Da planta Circula Dentro Do vegetal E aí Vocês Têm Os fungicidas Sistêmicos A carboxina E a oxicarboxina Que são chamados Inibidores Da enzima Succinato Desidrogenase Os chamados Grupos De Metabolismo Grupos De interação S-D-H-I As carboxiamidas Então Esses fungicidas Eles são Quando se Fala Inibidores Da enzima Succinato Desidrogenase A succinato Desidrogenase Ela atua Separando Átomos De hidrogênio E que Acham Em posição Em determinada Posição Os átomos De carbono Na membrana Celular Dos fungos Dos fungos Verdadeiros Mas o que eu gostaria De chamar Atenção Esse é Uma ação Do mecanismo De ação Do fungicida É que Embora O grupo Dos triazóides Sobreulina Sejam tão famosos Os primeiros Que foram Descobertos Foram As carboxinas Os S-D-H-I As carboxamidas E que depois Evolutivamente Vocês vão perceber Que elas Ficaram Meio que Com um uso No Brasil E no mundo Com um uso Um protagonismo Meio que Mascarado Pelos triazóides Estoubreulinas Vocês veem Vários grupos De espécies De plantas Que utilizavam Que utilizam Até hoje As carboxamidas Os triazóides Estoubreulinas Embora Que inicialmente Foi descoberto Do grupo Desses fungicidas Sistêmicos Foram As carboxamidas Aqui Tá bom Então aqui A membrana Celular do fungo Então aqui A questão Da atividade Da enzima Então Transformação Do succinato Em fumarato Então o fungicida Do grupo Os vários Ingredientes Ativos Pertencentes Ao grupo Das carboxamidas Eles tem A enzima Succinato Desutrogenase Ela atua Na separação Dos átomos De hidrogênio E O fungicida Ele vai impedir Com que Haja Essa Atuação Por isso Por isso Que é Chamado Inibidor Da enzima Succinato SDHE Succinato Desidrogenase Então aqui Da membrana Da mitocôndria Então é a fase Da cadeia Transportadora De elétrons Do fungo Do processo De respiração Você sabe Que a respiração Serve para Produzir Energia Produzir ATP Então nessa Terceira etapa Da respiração Vocês vão estudar Em bioquímica Vocês vão ter Esse grupo De fungicidas Com essa Particularidade Em 1960 Primeiro grupo De fungicidas Sistêmicos Criados Tá E aí Vocês tem Outros grupos Que foram criados Com mecanismos Também particulares Como o grupo Dos triazóis Que agem Sobre a membrana Plasmática As estobrolinas Que agem Sobre a mitocôndria E aqui Os MBCs Ou o grupo Dos benzimidazóis Que agem Sobre o núcleo E retículo Endoplasmático Então o mecanismo De ação Desses principais Grupos Que vocês tem aqui São grupos Com vários Ingredientes ativos Em que vocês Tem durante As transformações Aqui na membrana Celular Os fungos Verdadeiros Eles tem Várias moléculas Que são transformadas E essa transformação Dessa molécula Ela é veiculada Para algumas enzimas E alguns fungicidas Tá vendo Esse xizinho aqui Eles inibem Essas transformações Essa atividade Dessas enzimas Dentro da membrana Aqui A membrana do fungo Para ao final Ele produzir O ergosterol Então eles são Logicamente Os triazóis Eles também São chamados De fungicidas Inibidores Da biosíntese Desse ergosterol Então aqui eles tem Os mecanismos de ação Inativando Essas várias enzimas Escaleno Epoxidase Carbono 14 Alfa-demetilase E assim por diante Tá Então em 1960 O metilbenzimidazol O MBC O benomil E o tiabendazole Pertencente a esse grupo É um MBC Ele foi Surgiu também Mais ou menos No mesmo ano Que surgiram As carboxamidas E em 1970 Começaram a surgir Os triazóis Os inibidores Da demetilação Dos esteroides Que é a sigla Que a gente dá E aqui são todos os ingredientes ativos E que tem uma grande importância Para o controle De doenças Falando agora Especificamente Da proteção Com o uso de fungicidas Tem em 1960 A 80 Agora os MBCs Outros ingredientes ativos Que surgiram No mercado Em 1970 Uma outra categoria De fungicida Também Não é fungicida Um indutor De resistência Em que A maior parte Desses fungicidas Sistêmicos A translocação Na planta É através Do chinema E esse Fosetil alumínio Ele é Translocado Através do floema Então é um outro A longa distância Se aplica na folha Ele vai através Do floema E induz A planta A ter É É um indutor De resistência E esses Você Lembrando que A aplicação Ela pode vir No tratamento De sementes E vir Do sentido Do sistema Radicular Para a parte Aérea Através Dos vasos Do chilema A grande maioria Dos fungicidas Sistêmicos É dessa forma Ou através De pulverizações Aéreas Que vão Protegendo O sistema Radicular Também Tá E aí Através Dos vasos Do chilema Chilema Gravemente Chilema É a via De translocação A longa distância No tecido De uma planta Dos fungicidas Sistêmicos Tá Embora Você tenha Proporções Quantidades Em alguns casos Mas são Quantidades menores A principal forma De transmissão Pelas plantas É através Dos vasos Do chilema Tá Dos fungicidas Sistêmicos Em 1975 O ano Que eu nasci Os fungicidas Orgânicos De terceiro Terceiro Geração Foi o terceiro Mais utilizado No mundo Como Clorotalonil O mais importante Em 75 Foi utilizado A questão Dos antibióticos Na agricultura E em 1980 A descoberta Do fluazinam Para controle Do mofo branco O flu Dioxonil Para acrestamento Folhar Da soja Tratamento Via sementes E o dimetomorfe Para requeima E aí vários grupos Para doenças específicas Foram Surgiram Então vocês tem Que em 1990 Agora o terceiro grupo O terceiro protagonista De grupos de fungicidas Que são as estrobilurinas E elas foram descobertas Olha Eles são fungicidas Inibidores Da quinona externa E eles foram descobertas Através de um fungo Chamado Estrobilurus Tenácerus Tenácerus Foi a origem Do uso Desse grupo Das estrobilurinas E eles inibem A respiração Mitocondrial Do fungo Se o fungo Não respira Ele não produz energia E se não produz energia Não consegue Gerar proteínas Não consegue Multiplicar Não consegue Inibir A exporulação Então vocês vão ter Várias consequências Metabólicas Se você não tem Energia Para o desenvolvimento Desse fungo Reduzindo a formação De ATP Que é a molécula Que guarda energia Então a glicose Que ele absorve Da planta A glicólise Na respiração Que quebra E que mais tarde Vai acumular Várias moléculas Através da respiração Aeróbica As setores de elétrons Vão ser Utilizados Para fixarem A energia Da molécula Da adenosina Trifosfato ATP E aí o mais famoso Mais famoso não Coloquei alguns exemplos De misturas Que nós temos De produtos comerciais Tiazóxistrobina E trifloxistrobina Que até hoje São os mais utilizados Então aqui O Sferimax É o nome do produto comercial Que a empresa Que comercializa É a BAI É uma mistura De uma estorvirulina Trifloxistrobina Mais um triazol Ou DMI DMI é o nome Do mecanismo de ação Do fungicida Aqui o elatos Também muito famoso Ele é uma mistura De uma asoxistrobina Que é uma estorvirulina Que foi descoberta em 1990 E uma carboxamida O benzovindiflupir Que é um ingrediente ativo Elatos é o nome comercial E aí você tem a singenta Que é a empresa Que comercializa Esse fungicida Então toda vez que tiverem Leiam a bula É importante Vocês sempre 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 Olharem o que está Sendo descrito As indicações De controle Leiam a bula De um produto químico Isso Já vai familiarizar Cada um de vocês Tanto com fungicidas Inseticidas Ah, a letra é pequena Professor, eu não tenho paciência Eu não gosto de ler Cria um mecanismo Para que você consiga Ler em voz alta Para que você Se obrigue Sempre Para todas Durante as disciplinas Aprender a estudar É um advento É um elemento importante Que cada um de vocês Tem que sistematizar Para que Porque vocês só vão ter Pontos positivos A partir do momento Que vocês Conseguem Se aprofundar Dentro Das várias disciplinas E áreas Dentro da agronomia Tá Então a trifloxa estrobina É um outro tipo De estobirulina Que o proticonazol Então a mistura De triazol Com estobirulina DMI Ou Os COIS Que é A sigla O inibidor Da quinona externa É a sigla Do mecanismo de ação Das estobirulinas E aqui Bixafem Que é uma carboxamida Mais uma estobirulina Trifloxa estrobina Mais um triazol Proticonazol Falando em termos De mecanismo de ação O SDHI Bixafem Trifloxa estrobina Um COI E aqui Um DMI Que é um proticonazol Então colocando De uma maneira Mais simplista O surgimento Dos fungicidas De 1970 Então no século XX Tudo aquilo Que a gente conhece Então a gente Considerando Do ponto de vista Da ciência Muitas dessas informações E a gente tem Muita coisa Que está se descobrindo Com relação A resistência Com relação A novas moléculas A serem implantadas E utilizadas Vocês têm lá O surgimento De diferentes grupos E funções O Benamil Em 1970 Em 76 Os DMI Os triazóis Os homicetos Controle específico Dos homicetos Do metalaxio Em 1977 Aqui entre 77 E 96 Os modos De ação Indiretos Como O acibenzolar S-metil Quinoxifem Triciclasole Que são os Indutores de resistência E que são Translocados Através dos vasos Do floema E em 96 As estorbiluninas Como eu tinha Colocado para vocês O crexoximetil E o azoxistrobina E em 2013 As carboxamidas Destacando aqui Para uso Basicamente Para controle Tem uma grande área De soja cultivada Uma grande demanda Para controlar a ferrugem E aí as carboxamidas Passaram a ser A ter um protagonismo Vocês vão ver Que mais à frente O mancozeme Ele ressurgiu também Junto Com essa mesma proposta Para controlar A ferrugem exártica Então aqui A ferrugem asiática O sintoma Uma doença Muito importante Para a cultura Da soja E que isso Tem uma relação Social E econômica Com o uso De fungicidas Para a cultura E outros produtos E outros produtos Outras Estoberlinas Que foram descobertas Surgiram Mais ou menos Nesse período E na década De 90 Para cá 94 E nessa época O líder de vendas Era o mancozego O cobre O clorotalonil Enxofre E o crescimento Dos DMI's Com o surgimento Da ferrugem asiática Em 2002 Em 2000 Começaram Para tentar controlar Uma busca incessante De registros De misturas De estoberlinas E estriazóides Passando a serem Os fungicidas Mais utilizados No mundo E por causa Dessa questão Desse mercado Para tentar conter Então nesse momento Inicial Eles eram muito eficazes Para controle Mas os fungicidas Sistêmicos Vocês vão estudar Isso mais à frente No nono período Em proteção de plantas Vocês vão ver Que eles são Grandes indutores De resistência Então essa eficácia Ela foi perdida Com o passar do tempo Então os COIs Foram depois misturados Eles foram introduzidos No mercado E aí as misturas Para controle De doenças da soja Arrondão, trigo e feijão Misturando estoberlinas E triazões Em 2010 A queda da eficiência Que eu tinha falado Para vocês Devido As populações Dos patógenos Se tornarem Resistentes Então eles eram Ineficazes O fungo ainda Se desenvolvia E ainda causava Essas lesões Necróticas Lesões cloróticas Na cultura da soja E aí vocês tiveram Outras estratégias Novas misturas Como o caso Das carboxamidas Como o caso Do mancozebe Produtos A base de cobre Clorotalonil Para tentar Resgatar Eficácia De controle Da ferrovia asiática Uma importante doença Da cultura da soja Então novas misturas Como pirazóis Carboxamidas Fluxapiroxade E benzodindiflupir Carboxamidas Passando a fazer parte Do manejo Como eu tinha falado Para vocês Então além Das estoberlinas Como os triazóis Vocês têm As carboxamidas Junto com esses grupos Que seriam Focados para controle Das doenças da soja E aí isso seria Esses grupos Seriam fungicidas Sistêmicos E o mancozebe Como um fungicida Tópico Ou imóvel Que protege Externamente Os esporos Que se depositarem Na superfície Mancozebe Ia estar atuando Sobre esse grupo Lembrando que Os fungicidas Os Coins Que também podem Ser opções De misturas Eles são fungicidas Mesostêmicos Ou seja Eles só circulam Dentro da folha Então é uma circulação A curta distância Então eles se transformam Numa Tem uma translocação Translaminar E penetram Na folha Da soja Então vocês têm lá Como opções De sistêmicos Triazóis Estoberlinas Que são mesostêmicos E as carboxamidas Os SDHIs Que seriam Os fungicidas Que se misturam Que circulam Na planta E os imóveis Clorotalunil Como foi para vocês Mancozebe E todas essas opções Que nós temos De fungicidas Que ficam Imóveis E que ficam Sobre a superfície Protegem dentro E protegem fora Restaurando Uma medida De controle químico Em cima Restaurando Uma medida De eficácia De controle químico Sobre a cultura Da soja Então vocês têm aqui As questões Das dosagens letais De 10 Você sabe que é uma forma De você quantificar Se um fungicida A classe A tarja Que vocês têm Dos produtos É um teste Que é feito Que é a dosagem letal DL50 Então a quantidade Dessa dosagem Então menos de 250 gramas Por hectare Com a introdução De novos produtos Sistêmicos Eles passaram Com relação A resistência Existe um teste Tem uma aluna Que vai fazer Que trabalha Com resistência A fungicidas Que a dissertação Do mestrado dela Vai ser Um coletóter Vai verificar Essa questão De resistência A essas moléculas A DL50 Então ela serve É uma medida Utilizada Para classificar Os produtos Químicos E chegar A um valor Em que faz Um teste Com mamíferos Que é Para matar 50% Dos indivíduos Em que você Coloca 500 miligramas De ingrediente ativo Por quilo De animal Então para o enxofre O sulfato de cobre Atualmente É de 5 mil miligramas De ingrediente ativo Para matar Um quilo De animal E para fungicidas Esse seria um valor Um balizador Para fungicidas Sistêmicos Mais modernos De DL50 Então o que acontece Da DL50 Quando o produto É lançado Você tem Um valor Mais Elevado Porque Desculpa Um valor mais baixo Porque Rapidamente Você pode calcular Para detectar A resistência Do patógeno A esses A esses fungicidas Então pouca quantidade De produto mata Ou seja É uma relação De sensibilidade Com o uso Recorrente No ambiente Na agricultura Você começa a ter Populações resistentes E uma das formas De você detectar Se ele é resistente É calcular Essa DL50 Então você vai precisar De uma quantidade Maior De fungicida Uma concentração Maior De fungicida Para poder inibir E isso é característica De um patógeno Que é resistente Tanto a fungicida A herbicida A inseticida É um balizador Para detectar Plantas Plantas daninhas Resistentes A herbicidas Insetos resistentes A inseticidas E patógenos resistentes A fungicidas Tá Então o que eu queria Mostrar para vocês Hoje Era isso Eu pensei que não ia dar tempo Estava meio Estava até engasgando aqui Mas era Muitas dessas informações Que eu estou falando Vocês vão estudar Com outros professores E ainda Amém